E aí galera, beleza? Estamos aqui na BR-101 aí, ó Chegando ali onde fica Os flogueiros mais famosos da BR-101 aí, ó Pessoal da Bonessa Polêmico, polêmico Um abraço aí pros meus amigos aí Dá uma paradinha ali no posto Bonessa ali Vamos ver se nós achamos algum ali Olha o dia de então aí, esse horário aí, esse é o que nós cola Então vamos dar uma passadinha ali, pegar uma água ali Tomar um cafezinho Depois eu vou lá embora É nessa descida aqui, cara Que o jacaré abraça a onça, viu? Beleza, galera Tomar um cafezinho aqui Depois seguir viagem Mudou tudo, eu vou lá pra Tubarão, galera Agora tem que carregar lá, não sei pra onde, viu? Aquele meio trade é um Uma mudança aí Vamos ter que ir pra lá Vou ver o que que tá batendo ali Com essa capinha Incomodando aí Valeu, galera Um abraço aí pra galera aí Pros meninos que sempre tão aí Os flogueiros A gente faz hora que eu me desço pra cá Quase não vejo mais eles por aí Mas deixar minha saudação aí E... Marca a ponta aí no Bonessa aí Pra dizer que eu não passei aí Tô passando, registrando aí Hoje, dia 11 de agosto de 2015 São... 15... 10 para as 4 10 para as 4 Beleza, galera? Um abraço Fui